O meu pai sempre dizia, pra ser um bom boiadeiro, é preciso além de tudo, ser cabocô brasileiro, ter também muita coragem e um pouco de mortidade, precisa ter bom cipó e um macho de qualidade. Eita diabo, não há em todo o que se capa do caleio do meu lado, eita mundo velho! É preciso ter bom peito, pra gritar com uma boiada, ter maneiro no cipó, ser firme numa laçada, ter pareio de bombacha, e também bombar de espora, ter um bom arreio basto, ter fé em Nossa Senhora. Precisa ter um pelego, um par de bota gaúcha, precisa ter um bom bala, e uma boa garrocha, ser um cabra de saúde, precisa ter muito forne, pra aguentar tempo de chuva, quando vai fazer transforme. Vai, minha Nossa Senhora, o meu colchão, essa terra vem prática do meu Brasil, e o meu cobertor, é esse lindo céu, Eita, o meu cobertor, é esse lindo céu, que o Brasil é pra volta! Ter um chapéu mexicano, com a barbela caída, ter tudo stand e cozinha, pra fazer sua comida. E quem tiver tudo isso, pode gritar prazer inteiro, Por esse bravo e lá fora Eu sou um bom boiadeiro Obrigado por assistir